E aí pessoal, beleza? Como é que tá aí pessoal? Tem fim já que a gente não tem gravado vídeo, muita correria aqui na oficina, a gente quase não tem tido tempo pra gravar vídeo, pessoal, mas eu vou tentar, a partir de agora, estar regularizando aí, colocando mais vídeo aí a respeito de manutenção automotiva. Eu já tenho vídeo de uma Porsche KL, motor V8, e apareceu outra aí galera, tá? A princípio nós estaremos fazendo o diagnóstico da problema de suspensão, da pneumática, da suspensão, o carro não levanta nem desce mais, tá? Perdeu todos os parâmetros de suspensão, e eu vou estar mostrando pra vocês aí o diagnóstico e a solução desse problema, beleza? Desde já, eu agradeço a cada um aí que tem acompanhado o nosso canal, os que são inscritos, tá? Continue aí curtindo a nossa página aí, nos dando essa força, para que nós aí da Revisacá venhamos colocar cada vez mais vídeos sobre manutenção automotiva, beleza galera? O cara da vez é esse Porschezinho aí, ó, é um Cayenne, motor V8, vou mostrar pra vocês a máquina, beleza? Vocês desculpem aí o barulho? É isso aí galera, vamos tá fazendo aí a revisão do defeito, do diagnóstico, né? E vamos tá aí resolvendo aí esse problema aí, beleza? Vamos lá. Bom rapaziada, dando aí prosseguimento ao vídeo, estamos já aqui debaixo aqui da Porsche, do Porsche Cayenne, beleza? Estamos até numa discussão de que Cayenne é o Cayenne, eu sou brasileiro filho, eu falo do jeito que eu quiser pra esses caras aqui, mas tô brincando gente, brincadeiras à parte. Vou mostrar pra vocês aqui o que a gente já conseguimos aqui já fazer, tá? Esse aqui é um motorzinho, que ele tem a função de módulo e compressor do sistema pneumático, perfeito? Já desconectamos aqui as mangueiras, que no caso envia a pressão, né? Pra cada amortecedor, tá? E nós vamos fazer agora uma simulação, tá bom? Cada mangueira dessa, ela vai mandar uma pressão pra o respectivo amortecedor, que também as mangueiras, vocês podem ver aqui, que elas são coloridas. Então fica fácil de você observar aqui a mangueira colorida, e lá na frente no amortecedor, vou mostrar pra vocês, ó, deixa eu tentar mostrar, ó, ali tá parecendo um lilás, tá vendo? É colorido também, isso aí serve pra nós termos uma referência, não se perdermos, certo? Então vamos aqui agora pra vermelha, vamos lá, pra gente ver a suspensão trabalhando. Olha lá, ó, essa é da roda traseira, do lado esquerdo, olha como é que ela desceu, ó, beleza? Solta, Franklin. Ó, ela tá subindo, ó, bem lentamente, ó. Agora eu vou dar mais uma pressão pra vocês verem. Vai, mais uma. Ó, ela descendo. Beleza? Segura, segura aí. Ó, ele tá segurando aqui na mão, na parte aqui do tubo, e nós vemos que não tem vazamento nessa roda, beleza? Pode soltar. A pressão aguentou bem, segurou. Agora vamos agora aqui pra roda dianteira esquerda. Isso, aquela lilásinha que eu acabei de falar pra vocês, ele vai dar uma pressão. Pode apertar isso, vai, vai. Segura. Ó o barulho, gente, olha. Ó o barulho. Vai de novo. Ó. Vai. Ó. Solta. Ó o barulho. Ao mesmo tempo que ele dá pressão, automaticamente, pelo furo que já tem ali na coifa do amortecedor, no caso ali da coifa da borracha, da pneumática, né? Ele já vai se esvaindo. Então a gente já achamos já o defeito, tá? Já tem esse amortecedor aqui, a gente já sabe que a gente vai precisar fazer a substituição da coifa. Perfeito? Vocês podem ver também? Dá mais uma pressão. Ele quando dá a pressão, vai, no mesmo amortecedor, no lilás. Ele quando dá a pressão e ele segura ali, a gente vai ver que não tem pressão que nem tem naquela roda de trás lá, ó. Ó, segurou. Ó, ele vai soltar. Ó, não tem pressão nenhuma. Perfeito? Então a gente já sabe que a coifa, ela tá furada, tá? E... Vamos fazer mais agora, mais uma. A verde. A verde é da roda dianteira direita. Ó, a roda tá até descendo. Beleza? Ó o barulho. Ó, também tem um barulhinho. Vai de novo, por favor. Vai, vai, vai. Tá descendo a roda, mas ó. Vai, segura. Também tá furada, ó. Tem um barulhinho bem perceptível. Acho que a câmera não tá nem pegando. Mas a gente também consegue matar dessa forma. Dá uma pressão agora. Você vai ver que ela não segura pressão nenhuma conforme a roda de trás, ó. Ela tem que segurar a pressão na hora que ele segura. Tá dando pressão. Segurou. Quer ver? Vai soltar. Ó. Viu um pouquinho de pressão que saiu? Então... Tá? Então aqui o caso aqui, o diagnóstico aqui é o furo nas bolsas, tá? Pneumáticas. Dianteiras, tá bom? As traseiras, aquela lá eu já tinha testado. Então eu mostrei essa aqui mais por desencargo pra poder mostrar pra vocês aí como é que funciona o sistema. E o próximo passo agora é desmontagem, tá bom? Pra gente tá fazendo aí o prosseguimento da manutenção, tá? Vamos fazer agora a desmontagem aqui da parte superior dianteira. Os dois amortecedores e bolsa dianteira pra poder tá dando um talento aí. Esse carro vai ficar maravilhoso como tem que ser, galera. Beleza. E é isso aí, galera. Continuando aí o nosso vídeo aí, a saga por um amortecedor perfeito. Tô brincando, hein. Nós já... Brincadeiras à parte, galera. Vamos lá. Nós já conseguimos desmontar aí as duas torres dos amortecedores, tá? As bolsas. E aqui é o nosso... Nossa ferramenta aqui da oficina de testar, tá? O amortecedor. Já está aqui no lugar. Vou mostrar pra vocês aí, fazer uma demonstraçãozinha aí. Pra vocês verem o que acontece quando o compressor pneumático, ele manda o ar pra dentro da coifa. Vamos lá, vamos fazer o teste. Vamos lá. Olha bem, pessoal. Ele vai dar a pressão, ó. E o amortecedor vai subir. Foi. Ó, como é que ele sobe, ó. Ó. Tá subindo. Segurou. Agora vocês vão ver, ó. Tem um barulhinho aqui, ó. Dele esvaziando. Vou apertar ele aqui pra vocês verem que ele desce, ó. Ó. Vamos apertar. Olha lá, ó. Ele tá descendo, ó. Olha como é que ele tá descendo, ó. 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 Já desceu tudo. Tira o dedo aqui pro pessoal ver. Ó. Já acabou o ar. Vai. Aperta e faz de novo. Ó. Tá subindo, ó. Olha como é que ele sobe, ó. Segura. Agora vamos apertar. Olha como é que ele desce, ó. Ó. Ele tá pressionando aqui e fechando o fluxo de ar. Ele tá descendo, ó. Já pode se dizer que acabou o ar. Tira o dedo. Acabou o ar. Viu? Agora vamos trocar. Pra vocês verem que a outra bolsa também tá danificada. Vai trocar aqui nossa célebre ferramenta especial. Raven 000 não sei o quê. Tô brincando, galera. Esse é o nosso tubinho de teste. Bota esse. Montar. Pronto. A ferramenta especial já está montada. E vamos fazer o teste. Taca de pau. Vamos ver. Pera aí. Deixa eu botar assim pra vocês filmarem. Pra vocês verem. Perdão. Ó. Como é que o bicho sobe. Tá indo, 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 indo. Segura. Não. Acho que deu certo. Ó. Como é que ele tá descendo. Ó. 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 Olha como é que ele desce rápido. Vai de novo. Esse aí não preciso nem pressionar pra baixo. O furo tá bem pior. Tá subindo. Ó. Segurou. Vamos ver. Ó. Vou apertar. Sim. Ó. Ó. Olha ele descendo. Ele tá pressionando ali. Pode soltar. Acabou o ar. Então galera. É isso aí ó. Mais uma vez. Pra vocês verem como acontece. Tá. Beleza. Então galera. É isso aí galera. Esse teste aí já diz mais do que suficiente. De que nós vamos ter que fazer a substituição das coisas. Então aqui são duas formas que nós temos pra poder resolver esse problema. Tá. A primeira é recorrendo na senhorita Porsche. E comprando o kit de amortecedor. Já com as bolsas pneumáticas nova. E a segunda foi o que o cliente escolheu. O cliente ele pediu. No caso ele vai mandar pra uma recuperadora. E essa recuperadora de bolsas pneumáticas. Vai refazer essas bolsas. E nós estaremos aqui depois mostrando aí pra vocês aí. Tá. O resultado final. É claro que vai sair muito mais em conta. Né. Se você recuperar umas bolsas dessas. Do que você for comprar na Porsche. O valor é excessivamente diferente. Entendeu. E é isso aí galera. Nosso Porsche tá aqui ó. Já todo desmontado. E vamos aguardar aí o cliente fazer aí essa. Tá vendo. Já arrancamos todos os sistemas. O cliente vai enviar. Tá. Pra um. Pra um profissional que faz esse tipo de serviço. E ele vai tá reformando aí as bolsas pneumáticas. Beleza. Vamos aguardar agora as bolsas chegarem pra continuar o vídeo. Fala aí galera. Show de bola. Tamo aí mais uma vez aí pra. Dar prosseguimento aí o vídeo. O vídeo do Porsche Cayenne. Nosso querido amortecedor. Tá. Acabou de chegar agora. Tá fresquinho. Mostrar pra vocês aí ó. Aí que maravilha. No caso aqui o cliente ele mandou. Encapar. Colocar essas bolsas aqui novas. Tá vendo ó. Tá. Deixa eu fazer os testes aqui. Ver se tá tudo certinho. Inflando. Subindo e descendo. Show de bola galera. É isso aí ó. Acabou de chegar agora. Fresquinho ó. Já vamos já fazer os testes. Como vocês tinham visto na última tomada. Nós colocamos aqui uma válvulazinha né. Pra poder receber o ar comprimido. E vamos testar o bichão aí. Pra ver se ficou bom esse serviço aí. Se ficou. A gente já vai tacar ele aqui no bruto. Que já tá esperando aqui. Ansioso pra poder roncar novamente. E é um abraço galera. Serviço concluído. A gente claro. Tem que fazer primeiro as configurações né. As configurações de estágio. De altura. Entendeu. E vai dar tudo certo galera. Vou pedir que vocês acompanhem o vídeo. E vamos lá. Fala aí galera. Momento agora aí. É de montagem do amortecedor. Do nosso Porsche Cayenne. O Frank ali já tá lutando ali. Pra colocar no lugar. O Luiz tá aqui por baixo. Também lutando também. Todo mundo aí na guerra aí. Pra poder esses amortecedores. Entrar pra essa máquina aí. E a gente poder tá. Fazendo os testes de rodagem aí. Se Deus quiser. Esse momento agora aí. É de montagem aí do amortecedor. Já já a gente vai estar com ele no lugar. Vamos girar aqui na oficina galera. Tem aqui o Alex também. Que tá. Nossa nova contratação aqui da Revita Car. Nosso amigão Alex. Tá mexendo essa máquina aqui no Volvo. Dá um aluno pra galera aí Alex. Olá galera. É isso aí. Cara bom tá galera. Competente. Fazendo um bom trabalho aqui nesse Volvo. Que tá vazando óleo. Pelo retentor. Pega no semi-eixo ali da transmissão. Beleza? Temos aqui também outros carrinhos mais né. O Alan de Roverzinha. É isso aí galera. A freemontezinha ali já tá pronta. E vamos que vamos galera. É isso aí galera. Agora vamos pra negra. Acabamos de montar os amortecedores. Já fizemos a configuração do sistema. E vamos ver como é que ficou aí. Essa empreitada aí na suspensão do Porsche aí galera. Pediu o nosso amigo aqui pra poder tá ligando. O Alex tá ligando. Ligando o nosso Porsche. Pode ligar Alex. Show de bola. Aqui vocês já podem ver que a suspensão tá no tamanho padrão tá. Tamanho padrão. Todos os lados. Só mais um minutinho. Pode ver ó. Tudo padrão ó. Lá atrás aqui. Show. Nós já fizemos a configuração tá. De reconhecimento da suspensão aqui no PDL. E vamos começar agora os testes. Vamos lá. Pode baixar ele pra gente ver. Ó. Tá baixando. Abaixa mais uma. Pra reduzir mais. Baixa de novo. Tá baixando mais. Show de bola. Deixa ele mais baixo um pouquinho. Dá pra tentar se chocar mais. Deixa botar uma puxada. Olha lá. Tá vendo pessoal? Já tá no máximo já. Beleza? Parte de trás também. Beleza? Agora vamos levantar ele. Vai. Levanta. Tá subindo. Olha ele subindo. Tá vendo? Devagarzinho ó. Ele vai subindo. A parte de trás também vai subindo. Olha. Já tá bem mais alto. Já tá no máximo. Podemos ver ali que ele já tá piscando o máximo também. Da altura. Show de bola. Agora baixa de novo. Deixa pra baixo. É isso. No caso aí o módulo reconhece o comando. E dá o comando, né? No motor. Compressor. Que libera. No caso libera o sinal pra poder subir. Desce a suspensão só. Como é que ele desceu. Opa. Beleza. Ficou padrão. Da frente aí de trás. Dá pra descer mais uma? Bom, galera. Resumo total. Podemos ver aqui que todo o painel não tem nada aceso de avaria. Beleza? Foi tudo devidamente configurado. O carro tá funcionando perfeitamente. A parte de pneumática. Já testamos e retestamos. Tô mostrando pra vocês aí o resultado final. E é isso aí, pessoal. Se você que gostou do vídeo aí, dê aquele like e responsa. Se inscreva no nosso canal aí. Pra nos dar aquela... Aquela incentivada. Tá colocando mais vídeos aí sobre materiais automotivos. Beleza? Beleza? E aí? Poste, Cayenne. Problema resolvido. Abraço, pessoal. Valeu!